E aí, galera, tudo bem? Então, Snap Camera, vamos desinstalar? Não gostou mais? Não quer mais brincar com seus snaps? Ah, então, você chegou no canal, correto? Vamos, então, desinstalar o Snap Camera. Então, pessoal, o Snap Camera está atrapalhando você? Ou não quis mais brincar com os snaps, com os fundos virtuais? Então, vou mostrar para vocês como desinstalar o Snap Camera. Ah, você tentou desinstalar e vem uma mensagem que não dá para desinstalar o programa? Aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como desinstalar o Snap Camera de maneira fácil, facinho. Enquanto isso, eu acho que eu vou dar uma caminhadinha na praia. Deixa eu ver qual praia que eu vou. Essa aqui. Vou dar uma caminhadinha. Enquanto isso, vocês assistam a vinhetinha. E eu já volto. Então, solta a vinheta. E aí, galera? Bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu, é, eu aqui, eu sou Odessio Pereira, instrutor de informática. Então, pessoal, inscrevam-se no meu canal. Ou ali embaixo, clique em inscreva-se. Clique no sininho para receber novidades em tecnologias. Curtem a minha página. E aqui está o meu canal. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como desinstalar o Snap Camera. É, aquele de colocar fundos virtuais no Google Meet. Colocar Snapzinhos. Então, você tentou desinstalar ele? Então, vamos ver. Vamos desinstalar. Vamos aqui em painel de controle. Painel de controle. Vamos em desinstalar o programa. Clicamos sobre ele. Vamos procurar o Snap. Snap. Snap Camera. Onde está você? Snap Camera. Aqui está o Snap Camera. Então, clicamos sobre ele. E vamos aqui em desinstalar. Olha só! Aparece essa mensagem. Que a câmera está sendo usada. Você clica em OK. E OK. E OK. Isso não sai. Você clica em Cancela. E não dá para desinstalar o programa. Por aqui não deu, né? Então, tem gente que vem aqui também, digita CLB. Vem no pronto comando. O pronto comando aqui. Vai nos comandos. Uninstall, né? Uninstall. Acho que é isso aí. Não lembro mais os comandos. E também aparece aquela mensagem. Já tem os mais entendidos também. Que vão aqui no computador. No C. Arquivos de programas. Vamos procurar aqui o Snap. Aí clica aqui em cima. Vamos excluir. Excluir. O que acontece? Vamos ver. Ele dá uma ação que não pode ser concluída. Porque a pasta está em aberto. Mas não está aberto. Está fechado. Como que isso acontece? Bom. É simples, tá pessoal? Aqui, ó. Vamos aqui embaixo. Aqui embaixo. Estamos vendo? Mostrar ícones ocultos. Você clica aqui. Tem esse ícone do Snap Camera. Vai clicar sobre esse ícone. Botão direito. Quick. Ou seja, fechado. Aqui, ó. Vamos aqui embaixo. Aqui embaixo. Estamos vendo? Mostrar ícones ocultos. Você clica aqui. Tem esse ícone do Snap Camera. Você vai clicar sobre esse ícone. botão direito. Quick. Ou seja, fechado. Você vai clicar em Quick. E ele vai fechar o programa. Você vai clicar em Quick. E ele vai fechar o programa. Agora sim, você pode usar qualquer um dos três métodos. Eu vou no painel de controle. Painel de controle. Tem gente que instala. Até programas de terceiro não conseguem desinstalar, né? E é simples. Vamos lá desinstalar. Opa, vou voltar aqui para nossos amigos. Então, vou voltar aqui, tá? Você vem em Painel de controle. Vem aqui. Instalar um programa. Depois de ter feito o processo anterior, tá pessoal? Agora sim, você vem aqui. Vamos procurar onde está o Snap Camera. Aqui está o Snap Camera. Você clica sobre ele. E aqui em cima tem o botão desinstalar. Também pode clicar com o botão direito. E desinstalar. Vamos desinstalar. Clica em Sim. Veja que agora vem uma outra mensagem. Se eu quero instalar o Snap Camera por completo. Todos os seus componentes. Então, eu vou desinstalar o Snap Camera. Vou clicar em Sim. Agora sim, olha só. O Snap Camera foi removido com sucesso do computador. Clico OK. Olha, sumiu. Sumiu o Snap Camera. Olha só o ícone. Não existe mais. OK, galera. Facinho. E todo mundo batendo a cabeça aí. Não conseguindo desinstalar o Snap Camera. Então, para desinstalar o Snap Camera, você vai aqui no íconezinho. Vai aparecer o ícone do Snap Camera. Você vai clicar com o botão direito. E vai aparecer o Quick. Você clica em Quick. Ele... E o programa está aberto. Aí fecha o programa. E daí você consegue desinstalar normalmente. Você pode colocar um programa para desinstalar. Você pode ir aqui pelo arquivo. Desinstalar o computador, né? Para não ser programa. Agora não está mais aqui, né? Já desinstalar aí. Aí funciona. Mas o mais fácil, depois que você ficou aqui, põe o ícone do Quick. Botão direito. Aí você vem aqui em Painel de Controle. Clica no Painel de Controle. Desinstalar um programa. Vai procurar pelo Snap Camera. Botão direito. Desinstalar. Desinstalar. Que tranquilamente vai desinstalar o seu programa. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Lezum Tecnologia Inteligente. Um abraço a todos e até a próxima.